É responsável por filtrar o sangue de substâncias nocivas, como álcool e drogas, usa o açúcar como fonte de energia quando seus níveis estão baixos e é uma fonte de suprimento de ferro para o corpo. E, assim como os excessos podem causar sérios danos a esse órgão, como cirrose ou insuficiência hepática devido ao consumo excessivo de álcool, existem alguns alimentos que podem ajudar a melhorar seu funcionamento. O alho possui propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a regular o trabalho do fígado, diz a nutricionista Grace Fjeldberg no site da Clínica Mayo. Outro atributo da maçã é que ela contém uma grande quantidade de vitamina C, que também atua como antioxidante e protege as células contra danos externos. O brócolis pode ser um dos alimentos mais odiados pelas crianças e até por alguns adultos, mas não se pode negar que possui grandes propriedades nutricionais. O suco de limão contém uma grande quantidade de vitamina C concentrada. Um pequeno limão contém um terço da quantidade diária recomendada dessa vitamina, diz Gil Corleone, nutricionista da Universidade de Nova York, EUA. Ela destaca um estudo publicado pela US National Yacht Library e que descobriu que o suco extraído dessa fruta possui muitos antioxidantes que reduzem a inflamação, eliminam os radicais livres e melhoram a capacidade do organismo de processar glicose. Existem vários estudos que o confirmam, o limão contém vitamina C, flavonoides, carotenoides e outros compostos bioativos que combatem os danos oxidativos e protegem o fígado, acrescenta Corleone. Vários estudos indicam que o abacate é uma grande fonte de gorduras saudáveis, o que pode ajudar na proteção do fígado e na eliminação de substâncias nocivas ou desnecessárias. O melhor conselho é que deve haver uma dieta equilibrada e saudável que forneça todos os nutrientes necessários para o fígado, diz a nutricionista Cardona. No entanto, na mesma medida, Cardona ressalta que devemos ter muito cuidado com o consumo em excesso desse tipo de gordura pois, embora saudável, pode causar o chamado fígado gorduroso, também conhecido como estiartose hepática ou doença hepática gordurosa. Trata-se de uma condição reversível na qual grandes quantidades de trigliceridos, um tipo comum de gordura, se acumulam de forma anormal nas células do fígado formando grandes vesículas.